Disponibilização de água passa a ser obrigatória em grandes eventos. Deixa eu chamar o repórter Gabriel Cavallini para falar sobre este assunto. Isso vale também para o Estado do Espírito Santo, Gabriel? Fala, Dudu. Vale sim. Foi publicado, inclusive, no Diário Oficial da União, já, essa medida. Já tinha uma previsão de que isso aconteceria, né? O próprio ministro da Justiça já tinha se manifestado a respeito disso. E por conta dessa situação toda, até mesmo por conta do evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em que uma jovem acabou morrendo por conta das altas temperaturas no show de uma artista estrangeira, essa medida foi adotada. A gente está aqui em frente ao Kleber Andrade para falar sobre esse assunto, porque é um estágio que cedia muitos eventos de grande porte aqui no Estado. Inclusive, dá para ver que ali dentro, olha, a estrutura está sendo montada para um festival que vai acontecer daqui a alguns dias, no dia 25. Festival, inclusive, com atração de cantores de destaque nacional, tá? Dentre as medidas, né, previstas nessa portaria estão permitir a entrada de garrafas de uso pessoal contendo água para consumo dos eventos. Ou seja, a pessoa poder levar uma garrafinha de casa com água sem a necessidade de comprar ali no evento. Segundo, disponibilizar água potável gratuita em ilhas de hidratação com bebedouros ou distribuição de embalagens com água em localizações ali de fácil acesso aos participantes. Além disso, garantir que os pontos de venda de água sejam localizados em regiões de fácil acesso e assegurar espaço e estrutura de atendimento médico adequados. Bem como, de uma forma, né, que garanta ali o rápido resgate das pessoas que estão participando do evento. Lembrando que esse evento, né, em que essa jovem faleceu aconteceu no último dia 17. No último dia 18 já tinha sido publicada, inclusive, essa portaria. Só que agora ela foi publicada no Diário Oficial da União. Então, passa, sim, a valer. Claro que essas questões ainda passam por análises depois, né, mas neste momento, sim, está valendo essa medida, tá? O pessoal que promove eventos de grande porte nesse período de calor, de altas temperaturas, precisa de garantir esse acesso à água potável aí para os participantes do evento, Dudu.